O Ministério da Ciência e Tecnologia tem um orçamento extra de 352,8 milhões de reais. Recursos que serão usados em aproximadamente 100 projetos. Internet é um deles. A ideia é interligar as unidades básicas de saúde de todo o país e conectar aquelas que estão em áreas mais isoladas. Um projeto prioritário é o teste do medicamento nitazoxanida. 17 hospitais estão participando em todas as regiões brasileiras. Na primeira fase, que está em estado avançado, estão sendo testados 500 pacientes. E o Ministério da Ciência e Tecnologia convoca novos pacientes que testaram positivo para a Covid-19 para a segunda fase, que também vai testar 500 voluntários. A ideia é que essa droga, se mostrando eficiente na inibição da replicação viral, evite o paciente a chegar nessa tempestade inflamatória que leva ao agravamento da doença. As pesquisas para o desenvolvimento de testes de diagnóstico também ganham atenção especial. E o desafio é desenvolver equipamentos e insumos nacionais para a aceleração de exames em massa. Para a gente fazer uma testagem em massa no país, nós precisamos desses insumos. É difícil de importar e é caro para importar. Então, o desenvolvimento de reagentes nacionais e a escala dessa produção é extremamente estratégico para o país também.